Ô Renato, eu não quero te confrontar na tua ideia. Não, pode me confrontar, pode me chamar de vinhado, pode dizer o que você quiser, meu irmão. Palavras não machucam, não sei, pode dizer o que você quiser. Só porque sim, ou se tu não quiser também tá bom, a gente continua a conversa. É porque eu acho que vai ter muita gente que não vai te compreender e vai falar pô, olha só que absurdo, e ainda mais nesse universo hoje, essa política de cancelamento, de pegar... Eu sei que você não tá preocupado com isso, tá? Mas, se você quiser, cara, por que você acha que hoje nós estamos num estado, numa linha social que você falou várias coisas ruins que vão acontecer daqui pra frente? E o número de policiais vai cair e a polícia vai ser desarmada. Na China, o número de policiais tá sendo brutalmente reduzido. O modelo da Stasi, o modelo lá da... como é o nome da Gestapo, não era ter policial concursado, não. O que esses países comunistas, Cuba, Coreia do Norte faz, não é botar um monte de cara rápido, não, meu irmão. Eles dão poder de fiscalização a militantes do partido, não é isso que eles vão fazer? Lá na China tem um cara por prédio, um cara por quarteirão, pra descobrir que são os caras não confiáveis e descobrir qual a acusação que vai fazer contra o cara, não é isso? É isso que vai acontecer aqui. Cortar o Bitcoin é você desligar a energia elétrica. E se você acontecer isso, a tendência é que a população do Brasil volte à capacidade de suporte. Aí, um conceito de biologia, a capacidade de suporte é de 1.800. Quantas pessoas tinham nesse país há 200 anos atrás? Ah, poucos milhões. Tinha menos gente do que tem em Salvador hoje, na região metropolitana. Se acabar a energia elétrica, em 24 horas acaba o feminismo, em 48 horas volta a escravidão, a gente vendendo o filho, não é isso? Mas então, a gente não tem energia elétrica. Então não, vai voltar a escravidão, vai. Acaba o feminismo em 48 horas. Em 24 horas acaba o feminismo, em 48 horas as pessoas começam a vender o filho como escravidão. Você prefere seu filho com rei de fome com você ou você escrava em alguém que vai dar comida a ele? Exato. Meu pai americano era judeu e eu sempre conversava com ele, rapaz, a lei do retorno você não gasta 500 dólares, bicho. Pega seu passaporte de Israel, dá uma merda aqui, o caralho faz uma função de estrupa, você cai fora, bicho. Ele dizia, eu sou mais, eu nunca esqueci isso. Meu pai americano falou assim, eu sou mais livre americano na cadeia do que israelense em Tel Aviv na minha casa. Na cadeia aqui eu posso falar o que eu quiser, não é isso? Eu posso falar o que eu quiser, eu tenho direito de dizer o que eu quiser, não é isso? Ele pode me dar um patrimonial, não é isso? Se eu chegar e dizer uma coisa que lhe cause um dano material. Agora, criminalmente, ele, rapaz, isso aí eu nunca esqueci. Último palpite aí, o que você acha que vai acontecer na Argentina? Eu acho que o cara ganha, eu acho que o cara ganha. Se ele não ganhar, bicho, acabou. Inclusive aqui no Brasil vai ficar muito claro que acabou, porque lá tem voto impresso. Lá a maquininha sai voto impresso, não é isso? Inclusive, como o pessoal já deixou claro, se ele ganhar, ele tem como aprovar as leis, porque inclusive tá dividido um terço, um terço, um terço o legislativo. E eu acredito que a maioria dos vagabundos, a maioria dos vagabundos, dos comunistas, eles querem receber salário em dólar ou não? Quando é que acaba o socialismo? Quando acaba o dinheiro dos outros? Que é o que eles estão vivendo lá, bicho. Eles não querem um FHC agora? Ele propõe exatamente o que o FHC propôs. Se ele chegar lá e dolarizar, em cinco anos a economia da Argentina vai ter triplicado. Ele volta, vem os vagabundos novos e vai ter o que roubar, não é isso ou não? O senhor concorda comigo? O senhor concorda comigo que ele pode ser o FHC de lá ou não? Se ele ficar oito anos lá e devolver a Argentina pros caras, com cinco vezes a riqueza que tem hoje, tá ruim pros caras? Hein? É porque do jeito que tá lá agora, cara, eu acho que não tem outras saídas. Se colocar o outro cara lá, vai ser pra virar a Venezuela de peixe. O problema é que o que ele propõe é valorizar o dólar, porque vai aumentar a demanda por dólares, não é isso? Valorizar o país. E a presença chinesa é fortíssima na Argentina. Tem base chinesa na Argentina, não é isso? Tem uma pergunta aqui, Renato. Você vê a possibilidade de escalada da situação em Israel para uma guerra mundial? É muito difícil. Muito difícil. Você acha que acaba logo? Vai ser coisa rápida ou mais demorada isso aí? Não é, nada rápido aí. No bloco Gênesis, no primeiro bloco que foi minerado o Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, botou uma manchete de um jornal, que era pela segunda vez o governo usava dinheiro público de pagadores de impostos para salvar bancos e pessoas corruptas que tinham cometido crimes. Ou seja, que era uma prova de que, mais uma vez, o dinheiro público era dos vagabundos, não era da população. Nesse mesmo jornal, o subtítulo era Pela terceira ou quarta vez, Israel invade Gaza. É isso. Você acha que vai acabar? Enquanto existir palestinos israelenses, enquanto existir Irã, enquanto existir esses países todos financiando, esses países árabes todos, pô, acharam a bandeira palestina a semana inteira, velho. Não é do interesse da Rússia, não é do interesse do Irã. Os caras, na véspera de Israel fechar o acordo de cooperação militar com a Arábia Saudita, que ia dar todas as condições militares da Arábia Saudita, ia acabar a guerra de 20 anos no IMEI, com o contrapróxio iraniano. Acabou a negociação, porra. Os caras não tiveram o objetivo deles. Essas pessoas, elas são vítimas. Rapaz, a faixa de Gaza é muito menor que Salvador. Tem 12 milhões de pessoas lá. O que em média é 68. Tipo assim, são pessoas que não têm instrução nenhuma. Pessoas que são criadas dentro de uma ditadura totalitária. Os caras não têm direito legal de vender a própria terra. São vítimas. Essas pessoas são reféns. Se Israel fizer o que tem que fazer, inclusive eu tenho contato com várias pessoas, inclusive da inteligência mesmo, das unidades de inteligência de Israel, eles não vão fazer, não têm disposição. O que eles tinham que fazer é entrar lá e pegar essa galera e botar em outro lugar. Comprar passaporte e terra pra essa galera e botar em outro país islâmico na casa do caralho. Não vão fazer isso. Eles não vão. Eles vão fazer a ocupação militar, vão matar a galera do Hamas e vai voltar. A fecundidade aqui é a menor das Américas. A fecundidade, se a faixa de Gaza fosse um país, provavelmente ele teria a maior faixa de fecundidade do mundo. A maior parte da galera lá tem menos de 20 anos. O pessoal redobra a população a cada 15, 20 anos, bicho. A galera lá é negócio de medieval, é fecundidade medieval. Você pode matar todos os soldados e vai ter de novo daqui a 10 anos igual, não é isso? Você só mantém o escravo escravo se ele não tiver uma relação forte com pai e mãe. Você ia deixar alguém escravizar seu sobrinho e vender num brega? O filho de um irmão, de uma irmã sua? Negativo. Você ia matar o cara, mas ele não ia castrar o seu sangue, não é isso? Na hora que você tem uma relação firme com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, na hora que o cara tem 30 primos, bicho. Tem um vídeo, inclusive, de um advogado dizendo aqui não é família de cachorro não pro delegado aqui na Bahia. Se você me matar, você vai morrer. Minha família tem homem, não é isso? Hoje em dia quantas pessoas podem dizer isso, não é isso? Extinção. Pois é. Não tem um advogado, o negócio, rapaz, se você quiser pesquisa na internet. É um vídeo firme, o cara não dá um xingamento. O cara diz assim, rapaz, eu não tô lhe fazendo ameaça não, eu tô lhe dando um aviso, não é isso? Se você me matar, você vai morrer. Minha família não é família de cachorro, não, não é isso? Quantas pessoas podem dizer isso? Hein? Pois é. Hoje em dia o cara mal conhece o pai, rapaz. Você chega nessa escola aí, 70% dos meninos não tem pai presente em casa. Fora os que estão em casa e não são homens, não é nada, não é isso, não? É. Agora, faz essa geração atual entender o que você quer dizer. Por quê? Não precisa entender, quem não entender vai ser extinto. Financeira, física e geneticamente, vai ficar dando ao cachorro, né? Isso, dogpio lá. A questão é que eu descobri o Bitcoin através da consciência de que a gente vivia numa guerra ao dinheiro, que não vai existir mais dinheiro físico. As CBDCs vão ser totalitarismo econômico, e que não existe nenhum investimento mais. A gente vive sob um regime de jogo negativo. O que eles dizem é que a renda fixa é perda fixa. O que eles chamam de renda variável é perda variável. E se você investir nessa merda, você vai perder tudo que seus acessões acumularam, né? Exatamente, o jogo é fraudado, né? O... É, tá no gênese, né? Que a obrigação do homem é viver do sol do seu próprio trabalho. É isso. Os homens que desobedecem a Deus, que querem viver do sol do trabalho dos outros, vão culpar o Bitcoin pelo fim do INSS, pelo fim do SUS, né? Eles vão colapsar de qualquer maneira. A opção que você tem agora é participar desse colapso e perder tudo, ou não participar desse colapso, né? São duas opções honestas, né? Com certeza. Você acha que o governo brasileiro não é satânico? Você acha que a ditadura venezuela, de Cuba, elas são belas... E foi vista lá. Bota o seu dinheiro lá pra ver o que vai acontecer com você. Não é isso? Eu sou toda uma alternativa pra quem acha que você é totalitária, né? Se você não acha, você acha que tem lei no Brasil, que vale a pena ser honesto no Brasil, vai botar seu dinheiro na poupança, não é isso? Vai botar seu dinheiro na boca, vai? Não é isso? Vai que você vai aprender pela dona, né? Mas você tá maluco. Você tá louco. Eu prefiro observar e aprender com a dor dos outros, né? É o que o sábio faz, né? Inclusive, eu insisto. Além de você ter sua renda em moeda forte, além de você ter seu patrimônio em Bitcoin, é importante, se você tiver menos de 30 anos, você se estruturar pra sair fora daqui. Você diz assim, game over, ok. Tanto que você recomendou, quando você esteve com o Monark, que ele metesse o pé e fosse pros Estados Unidos, tá certo? Aliás, ele fez. Tudo que eu falei que aconteceu, aconteceu. Eu falei, você vai tomar multa de novo, você vai ser punido de novo. Ele vai impedir você de caixa, você vai acabar com o seu negócio. E depois de você tomar seu patrimônio, você detesta de novo, eles vão vir aqui prender você e você vai dar bunda na cadeia e morrer. Aí nessa parte da luz, não, não quero, né? Isso aí saiu, não é isso? É, saiu. Acho que tomou precisão certo. Aí você vai dar bunda na cadeia e eles saem. Aí não, né? O que tá escrito na Bíblia é tudo verdade absoluta. Só que tem algumas coisas que são metafóricas. Por exemplo, todas as mulheres, todos os homens do mundo, todos os homens do mundo, tem a genética que tem todas as mulheres do mundo, mas o oposto não é verdadeiro, não é isso? Tem algum gene que as mulheres têm que o homem não tem? Porque a mulher tem dois X e o cara é XY, não é isso? Fora isso, é tudo igual. Tem alguma mulher que tem a Y? Não. Então a mulher é uma fração do homem, não é isso? É o que tá escrito ali, não é? Sim, sim, é o que tá escrito, justamente. É a repetição de uma... Existem? É, exato. Não, existem outros tipos de bicho que é o contrário, que o macho é uma fração da fêmea. Mas no nosso caso, no nosso caso, a mulher é uma fração do homem. Isso tá escrito lá. A ordem dos animais tá correta, porra. A ordem física de criação está correta. Como é que alguém saberia isso? Como é que alguém saberia isso há milhares de anos antes de Cristo, porra? Tipo, você vai negar que existe um conhecimento extraordinário naquele negócio ali, no Gênesis, pelo amor de Deus, né?